E tem uma coisa que os caras não tem a menor ideia agora dessa geração, que a zoeira, isso aí desde a época do Zico, que o Zico já contava, a zoeira na nossa época não tinha muito limite. Não. Nego... Hoje é tudo bullying, não pode fazer nada. Ah, não pode, é o bullying, não sei o que. Cara, conta uma das que, por exemplo, tem uma aqui do Amaral... Não, vou te contar do Amaral, foi até bom você falar do Amaral. É. Eu tive problema... Porque o Amaral contou uma que zoou você. Ah, eu vou te contar essa daí mesmo, filho da puta aí, mano. Não, vou contar essa daí mesmo. Nós estávamos lá, aconselhados no hotel Atibaia, nós ficamos uma semana lá, acho que era a semifinal contra o São Paulo, no Brasileiro. Era com o Lucha? Com o Lucha. Ah, ele não gostava um de Atibaia, né? Nossa, tinha esquema lá aquele jogo, imagina. Não, quase baga, quase baga. Ah, é legal, né? E nisso daí, sempre ficava no quarto com o Rincon. E nisso aí, nós tomamos o Gorgumé, que o Lucha liberou, acho que foi numa terça-feira, que o jogo era só no sábado, no domingo à tarde. Aí, todo mundo tomou, nós fomos por quarto. Nisso daí, o Amaral arrumou uma máscara com não sei quem. Uma máscara. E daí eu e o Rincon no quarto. Aí, acho que era uma meia-noite, meia, por aí, bate na porta, o Rincon, vai lá, abre lá, Dinei. Aí, na noite que eu vou abrir, o Amaral, ah! Eu falo, Amaral, Amaral, você dá mais susto sem a máscara, mano. Aí o Rincon, como o Marcelo, os caras que estavam todos perto, vai começar a rechar o bico, né? Deitado nele. Tira a máscara que você dá mais susto, Amaral, você não vai assustar ninguém, mano. Aí, legal, o neguinho puto, mano, esse neguinho mexeu na minha filha, que eu tive problema com droga, né, meu? Aí ele vai lá na cozinha, mano, ele pega um prato, sal, faz três risquinhas assim. Filha da puta. E uma nota enrolada, mano. Pra quê, tio? Pá, 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 abre a porta, entrega pra você, Dinei. Mano, vou falar uma coisa, eu corri atrás desse Amaral, a Tibã inteiro, eu quero matar ele, mano. Ele só fez assim, ó, entrega pra você que saiu correndo. Imagina se eu não corria atrás, filha da puta, 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 mas você corre na trilha daquele macaco, mano. Cara, imagina se é hoje, se tem umas brincadeiras dessas, os caras já ficam tudo. Não, pô, tinha outras também, né, pô. E como é que era na nossa época, né? Eu sei a resposta, mas ninguém quer saber da minha coisa, da minha vida. Esse negócio que hoje tá... É... ...much...